Oiê gente linda, tudo bem por aí? Esse é o penteado do mês, só com trança embutida. Eu tenho certeza que você vai achar muito fácil. E um penteado que fica belíssimo. Noiva, madrinha, formanda... Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todo sábado uma novidade como esta. E não sai daí não, que eu volto já já. A repartição é lateral e daquela lateral até a orelha. O resto segura tudo aqui atrás. Eu vou começar usando essa faixa lateral até a orelha. Vou dividir uma parte lá de cima em três. Vou começar uma trança de três pontas normal, jogando ela na linha do cabelo aqui atrás. Quero agradecer o aplique aqui. Que eu ganhei, gente, um monte de aplique da Kátia. A Kátia também faz penteados e umas maquiagens maravilhosas. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês verem. Obrigada Kátia, um beijo. Vou puxar mechas de lá da frente e vou trazer aqui atrás, ó. Eu gosto de puxar mechas finas, empenteados, porque fica mais destacado. E agora eu trabalho essa trança até terminar esta parte todinha. Aqui eu já consigo puxar os cabelos, o topete, ó, para deixar bem marcado. Não se esqueçam de spray. Essa trança eu tô fazendo uma curva, a orelha tá aqui, ó. Tô fazendo uma curva na diagonal para baixo. Aqui na parte de trás, nós vamos puxar uma mecha no alto e iniciaremos outra trança de três pontas. Embutindo das laterais. Então, gente, eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Tuani Barbosa, de Cosmópolis, em São Paulo. Muito obrigada aí pela participação. Outro beijo vai para a Amanda. Ela é maquiadora no Rio de Janeiro e também faz penteados. Tô colocando uma foto aqui e o Instagram dela embaixo. Acompanhe. Você vai ver que trabalhos maravilhosos que ela faz. Também quero convidar você para participar do nosso grupo no Facebook. Aqui em cima, você pode puxar uns fiozinhos, as mechas, para marcar, para ficar mais alto. Não se esqueça que se você quiser deixar aquelas... uns cachinhos na frente, uns fios soltos. Vai soltando conforme você vai embutindo, você já vai deixando as mechas soltas. A esta altura, ó, embutir umas quatro partes. Agora, eu vou trazer a minha trança. E ao invés, no lugar de puxar uma mecha aqui, não. Eu puxo a trança. Ela é que vai entrar como uma parte embutida. Agora, eu continuo. Aí sim, lá do outro lado, eu vou puxar a mecha embutida. Agora, na próxima, volto a pegar as mechas e embutir. Aqui eu posso soltar o restante da trança. E continuar embutindo. As partes da lateral, eu vou soltar aqui, ó. Para ela ficar mais fofa. Da outra lateral, eu solto a partir daqui, abaixo da trança. Puxamos a trança para trás e coloca o grampinho por dentro. Prontinho, gente. A trança de hoje, magnífica, maravilhosa. Que você pode usar em qualquer ocasião. Não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.